A alimentação adequada, aliada à prática de atividade física, é sinônimo de cuidado com saúde e prevenção de doenças. E agora também pode dar descontos e prêmios em planos de saúde. Para aumentar ainda mais o número de pessoas que querem levar uma vida saudável, a Agência Nacional de Saúde quer incentivar a participação de usuários de planos de saúde em programas de incentivo a hábitos saudáveis. A reportagem de Paulo La Sálvia. Aos 26 anos, o estudante maratonista Tomás Lopes corre entre 12 a 15 quilômetros por dia. Junto com alimentação equilibrada e sono de 8 horas, ele está convencido. A saúde agradece. Eu acho que é essencial o esporte, principalmente o esporte aeróbico, porque ele realmente previne as doenças cardiovasculares de uma maneira muito eficaz, porque a atividade física, ela já está comprovada cientificamente que ela reduz todas as probabilidades de você adquirir certas doenças. Para incentivar práticas de prevenção a doenças, a Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou operadoras de planos de saúde a oferecer programas aos segurados. A ideia é que eles paguem menos ao aderir a estes programas. O desconto é de até 30% no valor da mensalidade. O prazo mínimo de duração é de 12 meses, com prorrogação prevista de um ano. No caso de interrupção, o usuário deve ser avisado com 3 meses de antecedência. O programa vale para todas as idades, sexos e modalidades. A operadora não pode exigir resultados nem taxa de adesão. A região onde mora e o perfil econômico do segurado devem ser considerados pelas operadoras na hora de criar os programas, que podem ser, por exemplo, esportivos ou nutricionais. Os segurados não são obrigados a aderir aos programas nem as operadoras a oferecê-los, mas elas vão ter vantagens caso coloquem em prática os projetos. Poderão registrar os valores descontados junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar e receberão pontos da ANS no índice de desenvolvimento da saúde suplementar. A ideia é promover a saúde, garantir a prevenção à saúde e quem assumir essa ideia ser beneficiado por isso. A resolução autoriza os planos de saúde a terem produtos específicos que tenham a ver com a promoção à saúde. Produtos, por exemplo, para estimular a atividade física, ter descontos em academias pelos planos de saúde, para grupos específicos como gestantes, diabéticos, pessoas que têm doenças crônicas, ter produtos específicos para quem faça o diagnóstico no momento certo, a gestante que faça todas as consultas do pré-natal, ou seja, beneficiar os usuários que buscam as medidas de hábitos saudáveis, promoção e prevenção à saúde.